Verãozão chegando e a Milkshake Companhia não vai ficar de fora, vai tornar o seu verão muito mais agradável. Agora, eu quero chamar a atenção por uma coisa. Quando você vai tomar milkshake por aí, você já reparou a quantidade que vem no copo? Vem o que? Uns 500ml? Você vai pagar quanto? 7, 8 reais? Preste atenção no que eu vou te falar agora. Aqui na Milkshake Companhia você vai tomar esse milkshake aqui ó, de 700ml. E na linha tradicional você vai encontrar o preço de 7,50 e na linha especial você vai encontrar o preço de 8,50. Gente, são 700ml do mais gostoso milkshake que você vai encontrar aqui. E além disso, tem muito mais coisas para você provar aqui na Milkshake Companhia. Eu tenho certeza que você não vai ficar de fora, vem!